Viver na estrada é um prazer para muitos brasileiros. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, são 2 milhões de caminhoneiros no Brasil. Eles rodam em média 9 mil quilômetros por mês. José Ayrton, com 39 anos de estrada, chega a passar quase a metade do mês fora de casa. Criar família só visitando. O casal de filho que eu tenho é a patroa, mas quem é senhora quer ser dona de casa é assim. E eu cumprindo com a minha obrigação. Criei, graças a Deus, tão criado. Muito mais do que caminhões lotados de mercadorias, esses veículos carregam também muito orgulho pela profissão dos que pilotam essas máquinas. Um exemplo disso é o seu Itamar, com 28 anos de estrada. É gostoso, já vem no sangue, a gente gosta. Meu pai foi profissional do volante da empresa de eletricidade do estado de Cerrado da Coelho. Eu tive a vocação, gosto de ser caminhoneiro, adoro a estrada. Companhias, a gente fazemos novas amizades, nós corre o trem, isso é maravilhoso. Só que todo esse orgulho tem um preço. Para escoar cerca de 70% de tudo que é produzido no país, os motoristas desses caminhões enfrentam uma rotina muito pesada. Por isso, em 2015, foi criada a chamada Lei do Caminhoneiro, com o objetivo de regulamentar a jornada de trabalho, o tempo de descanso, o adicional noturno e também de periculosidade. Mas essa lei, muitas vezes, não tem saído do papel para ser cumprida no dia a dia. A lei existe para ser cumprida. Agora tem os apressados, os que ainda são 153, o tocanso de verde, o PRF, mandar o cara parar, quando olha o disco de adiograma, está com incesto, vai dormir, vai parar. Na Lei 13.103, era para ter os bolsões de estacionamento, onde o trabalhador chegaria e descansasse, porque aí ele ficaria tranquilo. Porque hoje a gente vê muitos assaltos, principalmente em alguns postos. O cara é assaltado, não é pego, quando você vê, está aí o carro sem pneu, sem nada, só o trabalhador que fica no prejuízo. Outro problema mencionado por esses trabalhadores é o tabelamento do frete, uma das exigências feitas durante a greve da classe em 2018. Na verdade, a tabela de frete, ela já foi para o Supremo, já derrubaram, já pararam, já... Ela não está regulada ainda. O governo federal deveria regular isso. A gente tem um problema no frete, que às vezes muita gente vai por um frete menor. E o caminhoneiro era para ele se valorizar, principalmente o autônomo, dizer assim, nós só vamos conforme a tabela. Se você for por um preço mais barato só por ir, é isso que acontece, é carro quebrado, não tem manutenção, e tem que ter uma manutenção rigorosamente nos carros. Por isso, a tabela tem que ser cumprida. Primeiro de tudo, para melhorar, tem que aumentar o frete, né? Que até hoje só é promessa, não se aumenta. Em 2008, 2009, até 2010, a gente ia para o Belém por 14 mil. Hoje a gente vai por 12 mil reais. Qual é a melhoria que teve? E eles precisam. Porque se ele não for, tem 10 na vaga dele. Para chamar a atenção dos problemas enfrentados pelos caminhoneiros, foi instituído no Ceará o Dia do Motorista de Caminhão. Celebrado em 16 de setembro, a data foi comemorada pela primeira vez esse ano, com a realização do primeiro seminário sobre o tema pelo Sindicato dos Caminhoneiros, com apoio do TRT Ceará. A gente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará, nós hoje se mantemos com os nossos associados. Porque, na verdade, o trabalhador acredita no sindicato, por isso que ele é associado. E nós temos vários benefícios para o trabalhador na nossa convenção. E isso aqui é um exemplo disso, que nós estamos fazendo seminário. E outros seminários vão acontecer. Você pode ver aí o pessoal da PRF, né? Que a gente sempre faz um evento com eles, ali na Itaixinga, com os motoristas, com o pessoal do Certo Senat, que é um conjunto, todo mundo junto. A gente faz um dia lá de manhã. É abordado mais de 100 motoristas para fazer um exame de grecemia, para olhar o teste, como é que está a pressão. É um acompanhamento para o trabalhador. A lei está aí posta. Ela precisa ser respeitada. Nós publicizamos para que as pessoas tenham noção que ela existe e que ela precisa ser respeitada. Agora, no momento em que ela está bem publicizada, o que é que nós estamos fazendo aqui, inclusive com o direito do caminhoneiro, publicizar esses direitos garantidos. O plano de quatro horas, o direito às férias, o direito das terceiras, o direito às horas de descanso, que são conquistas dos trabalhadores, que organizados conseguiram essas conquistas. As conquistas obtidas por meio de leis e acordos agora não precisam sair do papel. Com a greve em maio de 2018, ficou claro o papel essencial dos caminhões na economia brasileira. Seria mais gratificante se nós fossemos reconhecidos pela sociedade. Reivindicamos o que é nós e até agora nós não fomos atendidos. Isso é um direito de todos os brasileiros, lutar pelo seu direito.